Galego Sítio Produções e Divulgações, o Moral de Aracibaía. Inscreva-se no nosso canal, Galego Sítio Divulgações. Josivan Ferraz Genilso de Cardoso do Buri, Ponte do Toninho, mais estourado de Cipó. Ontem eu vi você passando aqui em frente de casa Passou com o otário daquele cara Eu só fiquei a olhar Mas como você teve coragem de fazer isso comigo E se agora eu vivo perdido E eu vou pro barzinho me recompensar Mas quando eu chego no barzinho Que eu me sinto tão sozinho E eu só fico a me embriagar Mas não posso aceitar essa situação Senão eu vou morrer do coração E esse amor não pode acabar Oh meu amor Volta por favor Eu não te esqueci E por favor volta pra mim E eu sei Que eu e te peço perdão Mas a dona do meu coração É você E se você não voltar pra mim Eu vou morrer E ontem eu vi você passando aqui em frente de casa Passou com o otário daquele cara Eu só fiquei a olhar Mas como você teve coragem de fazer isso comigo E se agora eu vivo perdido E eu vou pro barzinho me recompensar Mas quando eu chego no barzinho Que eu me sinto tão sozinho E eu só fico a me embriagar Mas não posso aceitar essa situação Senão eu vou morrer do coração E esse amor não pode acabar Oh meu amor Volta por favor Eu não te esqueci E por favor volta pra mim E eu sei Que eu e te peço perdão Mas a dona do meu coração É você E se você não voltar pra mim Eu vou morrer Oh meu amor Volta por favor Eu não te esqueci E por favor volta pra mim E eu sei Que eu e te peço perdão Mas a dona do meu coração É você E se você não voltar pra mim Eu vou morrer Eu vou morrer Eu só vou morrer Eu vou morrer E eu vou morrer